Olá, hoje vamos mostrar um projeto que reforça a importância do trabalho no sistema prisional. Uma malharia que funciona dentro da penitenciária de Florianópolis utiliza tecidos que seriam descartados como matéria-prima para a confecção de artigos como bolsas, aventais e estojos escolares. O ponto org está no ar. Os uniformes dos integrantes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, são a matéria-prima. Um macacão como este dura em média um ano. Todos que não têm mais condições de serem utilizados são reaproveitados e transformados pelas mãos habilidosas dos internos da penitenciária de Florianópolis. Eles estão em regime interno. Aqui tem liberdade para criar modelos e combinar as cores. Todos os integrantes do projeto tiveram facilidade para aprender a mexer na máquina de costura. A gente não está preso o dia todo na cela, pensando besteira, está com a mente ocupada. Também daqui a pouco nós vamos estar todos ganhando um salário para poder ajudar nossos familiares lá fora, nossos filhos, nossas esposas. E aqui não tem mistério, aqui é ficar observando aqui, olhando aqui, dois, três dias, tu já estás costurando, né? O aprendizado é passado de um para o outro. O interesse em aprender algo novo é visível. E a gente nos impressionou que no prazo de dois ou três dias, a gente já estava com a equipe de trabalho formada e todos já tinham aprendido a trabalhar com as máquinas, né? Máquinas modernas de uma geração. E a gente vê que é o resultado da força de vontade e esforço, né? Esse aprendizado tão rápido. De segunda a sexta, né? A gente começa pela manhã, primeiro horário, oito horas da manhã. Vamos até a tarde, cinco horas da tarde. E eles ficam esse período inteiro aqui dentro, trabalhando. Tem oportunidade de educação, de estudo, né? Também é feito aqui dentro da própria Malharia. As refeições também é feita aqui. E então, a Malharia está andando. E a Malharia tem esse intuito de somar na humanização da penitenciária, né? Oportunizando os internos a trabalhar. E o resultado aqui é da cabeça de cada um deles, né? A força de vontade, o esforço, a dedicação deles e a criatividade. Então, saiu os penais, né? Penalzinho escolar, a bolsa de viagem, né? Quem que pode imaginar que isso aqui um dia foi um uniforme, né? Um macacão, uma bolsa completa, bem montada, com acabamento, né? E as bagzinhas de mão, bag de corpo, né? São vários os itens que estão sendo feitos aqui na Malharia. Este outro participante é um dos que tem mais conhecimento e já ensinou vários colegas. Participar de um projeto como esse, né? De ter um trabalho, de ter um ofício, o que representa para ti? Representa muita coisa, né? Representa mais uma profissão que eu aprendi. Representa todo aquele aprendizado que estava guardado dentro de mim. Que eu pus expor para fora para poder fazer peças novas. Para desenvolver a arte de costurar, né? É um prazer costurar. E a criatividade também, né? Vocês acabam criando todas as peças aqui. Todas as peças que temos aqui dentro dessa Malharia hoje foi criação nossa, né? 100% nossa, né? Trabalhamos aí com o recurso que o SAMU trouxe para nós. O insumo que o SAMU trouxe para nós. Essas roupas que não podem ser doadas, que não podem ser vendidas. Então, depositaram essa confiança em nós. E nós estamos tocando o barco para frente. E se Deus quiser, vai vir mais e mais serviço. E a possibilidade também de, quando sair daqui, de ter um trabalho. Isso também é muito importante, né? Isso é o essencial, né? Aprender a se dedicar aqui a essa oportunidade que a penitenciária está nos dando. Aprender tudo o que a gente tem que aprender aqui para carregar essa ferramenta lá para fora. Quando a gente poder sair já com uma formação, sair já com uma profissão. Porque profissão de costureiro hoje é uma profissão muito bem proporcionada lá fora. A ideia do projeto foi de uma servidora pública. A ideia surgiu a partir do momento que eu comecei a cuidar dos uniformes do SAMU. Os uniformes que não eram mais reutilizados, estavam em desuso. A gente tinha que dar um fim destinado para eles. E esse fim era... Eles eram incinerados ou enterrados, cortados e enterrados. Então eu comecei a ver que isso já não tinha mais um cabimento no século que a gente está, a gente fazer isso. Eu fui à internet procurar como que os outros lugares, os outros SAMUs, até mesmo a polícia de outros estados faziam. E não encontrei nada. Sobre o que eles faziam, o descarte desses uniformes. A partir daí eu comecei a ter a ideia de procurar ONGs que pudessem utilizar esses uniformes, esses tecidos. E encontrei uma ONG que quis participar na época com a gente, uma ONG que é a Irmandade. E elas começaram então a ter ideias de fazer bolsas, estojos, aventais. E foi produzido. Veio a pandemia, como essa ONG era mais de senhoras de idade, tinham mais dificuldades, ainda tem, a gente teve a ideia, o meu superintendente teve a ideia de a gente entrar em contato também com a penitenciária. Para ver se conseguia, porque sabia que tinha um projeto aqui, para ver se a gente conseguia ampliar o número de materiais, o número de bolsas. Falamos com o Júlio, o Júlio aceitou a ideia, a gente conversou, ele aceitou a ideia e daí então começou o projeto aqui. E a ONG também tem a ideia que eles também, aí partiu a ideia deles de começar a fazer estojo, mochilas ou sacolas para as escolas públicas também, para a gente entregar. Nós na Secretaria de Saúde, nós tínhamos, vamos dizer assim, a matéria-prima, que a gente não conseguia transformá-la, porque nós não tínhamos a mão de obra, os equipamentos necessários. E surgiu aí meio que por acaso, a gente viu na mídia, a Secretaria de Administração Prisional divulgando o trabalho aqui da Malharia. Então a gente, através de contatos com pessoas conhecidas, que hoje são da Secretaria, que já trabalharam conosco também na saúde, a gente conseguiu interagir, mostramos o que nós tínhamos, qual era a nossa ideia, e isso foi abraçado, vamos dizer assim, a quatro mãos. Então a gente conseguiu estar dando esse impulso aí, para a gente dar um destino adequado para esse material. Não só reciclando, a gente também entende que a gente está economizando o recurso público dessa forma. Por quê? Esses materiais foram comprados, eles tiveram um custo. E um profissional de saúde, ele vai utilizar esse macacão aí, em média, muitas vezes não chega a um ano de uso, ele precisa ser descartado. Então ele deixa de ser descartado, ele passa a ser reaproveitado e ele vai servir ainda nesses materiais aí que vão ser doados aí, de acordo com a necessidade do Estado e de instituições parceiras. A proposta agora é envolver outros municípios de Santa Catarina para ampliar a oferta de oficinas como esta. Os profissionais que utilizam esses uniformes, que vão descartando, eles trabalham em 26 unidades de suporte avançado distribuídas pelo Estado. Mas nós já estamos entrando em contato com os municípios que também têm unidade de suporte básico do SAMU, que são os mesmos materiais e uniformes. Nós vamos estar solicitando a doação desses macacões, jaquetas, calças, agasalhos, para que a gente utilize como matéria-prima para que dê continuidade aí no projeto por um bom tempo. Na Malharia, eles também confeccionam os uniformes que utilizam na penitenciária. A atividade laboral é ferramenta de ressocialização, que acontece em várias unidades prisionais do Estado. Em Santa Catarina, são 8 mil internos trabalhando, o que corresponde a 33% da população carcerária. Esse espaço da Malharia foi reaberto em agosto, devido ao esforço de várias entidades. Max, como é que foi o processo? Bom, o processo de reabertura da Malharia, ela já existia, essa Malharia. Há uns 4 anos atrás, 4 ou 5, ela foi desativada totalmente. Pela questão de maquinário velho, sem manutenção, diversas coisas que comprometeram ela. Foi uma demanda da penitenciária, com apoio da vara de execução penal, apoio também do Conselho da Comunidade, ao qual fizemos a aquisição desse maquinário. São 25 máquinas, o dinheiro é totalmente da vara de execução penal, por intermédio do Conselho da Comunidade. A Malharia, ela tem a possibilidade de 45 internos trabalhar, hoje estamos com 15, atualmente estamos com 15 internos trabalhando, e é uma demanda interna. Qual que é a demanda hoje da nossa Malharia? É conserto de roupa da unidade, aproximadamente 7 mil peças foram consertadas, e temos hoje o projeto junto ao SAMU. A Malharia é uma entre outras oficinas que são desenvolvidas aqui, né? Isso. A gente, atualmente, a penitenciária de Florianópolis, ela tem aproximadamente 200 presos trabalhando. Internamente, a gente tem seis oficinas próprias, que seria uma cozinha industrial, uma padaria, uma seraleria, uma marcenaria e uma fábrica de chinelos. Também temos 14 empresas externas que os internos trabalham. Como é que é isso? Eles saem de manhã, vão trabalhar e à noite retornam para a unidade. Como é que é feita a seleção dos internos para trabalharem aqui? Existe uma comissão técnica de avaliação. Essa comissão é composta por várias pessoas de várias áreas, por exemplo, psicóloga, enfim, áreas específicas. É feita uma reunião quinzenal, e é avaliado toda a questão do comportamento do interno, a vida dele dentro da unidade. Após isso, ele está apto a trabalhar. Atualmente, a gente tem aproximadamente 600 presos aptos a trabalhar aqui na unidade, aguardando parcerias, ou pública ou privada, para integrá-los nesses projetos. Os recursos provenientes das atividades da oficina de malharia serão destinados ao fundo rotativo, o que, além de proporcionar remuneração aos detentos e contribuir para suas remissões de pena, também serão investidos em melhorias na infraestrutura prisional. A parceria com a iniciativa privada é importante para o crescimento do projeto. A gente já abriu alguns chamamentos públicos de empresas privadas para vir trabalhar conosco, ofertar serviços a eles, e isso já acontece no Estado. São N vagas por todo o Estado. Boa parte das unidades, as vagas abertas já estão todas ocupadas. São poucas áreas de chamamento público inativas hoje. Florianópolis ainda possuímos algumas áreas dessas, que por virtude da logística, de a gente estar no meio de uma ilha, e aí não ter como expoar essa produção, a gente acaba ficando ansioso e com vagas em aberto. A gente está buscando, assim como o SAMU, a gente está buscando parcerias privadas também. O SAMU nos veio através da entrevista da própria inauguração da Malharia, e aí espero que essa entrevista agora sirva para que outros parceiros nos venham também, porque não é só ter as máquinas e ter a mão de obra qualificada dos internos. O nosso intuito hoje é encher essa malharia e mão de obra a gente tem bastante. Hoje vimos como a implementação de atividades laborais nos presídios desempenham um papel importante na reabilitação e ressocialização de detentos. Ao oferecer oportunidades de trabalho, os presídios promovem a aquisição de habilidades, o desenvolvimento pessoal e a redução da ociosidade, contribuindo para a reintegração dos indivíduos na sociedade. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto